Não gostaria de entrar para tomar outra xícara de café? Não seria um outro incômodo? De nenhuma outra maneira, queira entrar. Depois da outra. Digo, depois da senhora. Me diga, papi. O quê? Por que os pássaros voam? Bom, porque eles têm asas. Me diga, papi. Diga. E por que os pássaros têm asas? Bom, pela mesma razão que os elefantes têm trombas. E por que os elefantes têm trombas? Porque se não tivessem trombas, seriam capivaras. E se as capivaras tivessem trombas, seriam elefantes? Não, filhinha. Seriam trapezistas de algum circo tchecoslovaco. Mais alguma perguntinha? Não, papi. Muito bem. Me diga, papi. Pega! Vai me deixar trabalhar ou não? Sim, papi. E então? Com licença, papi. Pois não. Obrigada, papi. De nada. Obrigada. Obrigada. O senhor madruga? Diga. O senhor derrubou o martelo. Não me diga. Sim, é verdade. Veja, tá aqui, ó. Obrigado, Chaves. Não tem por onde. Sou madruga? Sim, sim, sim. Já sei. Derrubei o martelo de novo. Isso, 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 isso. Pois deixa que eu lhe diga uma coisa, Chaves. Da próxima vez que eu derrubar o martelo, vou derrubar na sua cabeça. Será que não é melhor eu ir embora daqui? Diria que sim. Pois é, não é? Pois é. Porque se o martelo... Chega! Cambada de idiotas. Céu, madruga. Seu madruga, minha mãe me mandou perguntar se os sapatos já estão prontos. Não. Ainda falta muito? Sim. Não faz mal, eu fico esperando aqui, tá bom? Só que é melhor esperar lá na esquina. Para! Não, é melhor ficar... Para! 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 O que aconteceu? Mamãe, o céu madruga me expulsou daqui da vila! Mas como ele se atreve? Não, 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 peraí, peraí. Segura um pouquinho. Deixa eu explicar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Espere. Mas é que ele vai... Suas brancas e delicadas mãos não foram feitas para bater. Foram feitas para acariciar. Ah, o senhor acha. Sim, o senhor acha. Além disso, ainda não me serviu o cafezinho. Ai, é verdade. Mas a água já está fervendo, veja. Sim, estou vendo. Num instante eu preparo. Ah, tesouro, você é um amor. Muito obrigada. Querida. Depois da senhora. Muito obrigada. Ah, então você está aí dando risada só porque eu tropiquei, não é? Sabe, Chavis, eu vou botar água nesta charra para colocar umas flores para... O que aconteceu com o Kiko? Tati nele porque eu tropiquei e ele ficou fazendo assim, ó. Bem feito. Para você aprender a não caçoar do primeiro idiota que encontrar pelo caminho. Ah, é? É. Pela licencinha. Ah. Agora sim eu vou te arrebentar os dentes e você vai ver, ó. Não, não, não. Larga esta jarra. O que disse? Para você largar esta jarra. É uma jarra sueca. Sueca? Suecaco agora. Está vendo só? Antes eu tivesse dado coelho na cabeça do Kiko. De qualquer jeito teria quebrado. Mas com algum proveito. Com proveito coisa nenhuma. Chavis. Não, 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 não. Espera, espera, espera. Eu não quero brigar. Ao contrário, eu vim fazer as pazes. Sério? Sim, Chavis. E tem mais. Que tal se a gente brincasse de sapateiro com as coisas do seu madrugado? Daí eu chegava e depois eu pegava e daí eu... Mas eu uso o martelo, hein? Tá bom, nesse caso eu uso a cola. E eu vou consertar os sapatos do seu barriga. E eu vou consertar os sapatos da minha mãe. Vai ficar novinho. Vou fazer bem caprichado. Olha só. Olha só que bonito que ficou. Opa, carinho esparramou. Viu só? Fica bem melhor com a cola do que com os pregos, viu? Com o prego fica bem melhor. Ah, que nada. Com a cola fica muito melhor. Não põe tanta cola, tonto. O que é isso, seu besta? Veja só. Veja só o que você fez, Chavis. Tá vendo o que você fez? Encheu o banco de cola. O banco do seu madruga, Chavis. Você não vê o que faz? Você não presta atenção nunca nas coisas? Me dá essa lata de cola aqui. Me dá aqui. Dujou um pouquinho aqui. Que coisa, não? Que, 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 não, 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 não. Que pena, professor Girafales. Não sabe o quanto eu lamento que o senhor tenha que ir. É que já é muito tarde. Eu tenho que ir à secretária. Aconteceu alguma coisa? É que... É que eu ri tanto que... Acho que me aconteceu uma desgraça. Ai, que vergonhinha. Não, professor. O que acontece é que o Chavis enrubou cola aí onde o senhor tá sentado. Você não teve culpa. A culpa foi do Kiko porque eu estava com a lata na mão e daí ele tentou tirar a lata da minha mão assim. Ah! Eu vim apenas buscar os meus sapatos. Ainda não está pronto, senhor Barriga. Aconteceu uma série de coisinhas aqui. Não. Pode deixar. Eu levo assim mesmo. Não devia, senhor Barriga. Eu ainda nem mexi neles. Eu levo assim mesmo, senhor Barriga. Entenda que eu... Não levo mais. Eu só queria consertar os sapatos do senhor Barriga. Será que você chama isso de consertar? Uh, mamãe. Espera só pra ver como eu consertei os seus... E isso não para por aqui, hein. Porque no próximo programa vou ensinar o ofício de sapateiro remendão ao pobre do Chaves. Portanto, não percam.